Gostei, mano, gostei. Foi bom, foi bom. Deu pra... Pra gemer, vem? Deu, tô até escutando o barulho da televisão aí atrás. Não é a televisão não, é a minha mão. Não, porra, barulho da televisão mesmo, porra. Abaixa o volume da televisão e me escuta pelo telefone, por favor. Ah, tá bom. Boa, valeu. Pode gemer aí, mano. Porra, eu quero meter o pé. Me fuder, mano. Caralho, eu quero dar minha foto aqui, véi. E aí